Galera, joga velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar, galera, eu vou contar até sim que o objetivo de vocês é clicar no gostei bem rapidão Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 Quem clicou no gostei bem rapidão em 5 segundos comenta Vamos fugir do tubarão E galera, lembrando, quem quiser me seguir no Instagram é só procurar velhote do YouTube lá no Instagram Lá eu converso com os inscritos, mando recado para os inscritos, posto vários vídeos Então, se você não tiver Instagram, pede para alguém da sua família que tenha me seguir lá, velhote do YouTube, ok? E hoje vamos descobrir uma nova maneira de fugir do tubarão A gente já fugiu de que? Eu lembro que foi de jet ski Teve também o submarino E agora vamos ver o que temos aqui de botes, de barcos para poder fugir Hum, deixa eu ver um bem legal O que é isso aqui? Overcraft? Eu tenho 1.235 dentes de tubarão para poder comprar uma coisa bem diferente Isso daqui é o que? Olha, banana bolt! É tipo um jet ski puxando uma banana gigante Então a gente vai fugir do tubarão de banana Isso é diferente, bem estranho Então, vou comprar Comprei Agora vamos lá Eu quero ver o meu barco banana aqui para fugirmos do tubarão Então vamos lá, galera O tempo acabou Acabou aqui a rodada E eu espero que eu tenha sorte em fugir Vai começar! Vamos lá Será que eu vou ser o tubarão, galera? Se eu tiver sorte Mas eu não quero ser o tubarão Eu não quero Eu não quero ser o tubarão Eu quero experimentar o meu novo barco Não eu Não, 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 não Ei, não vai ser eu Não vai ser eu Então vamos lá Olha o tanto de barco que eu já tenho aqui, galera Meu inventário tem muitos barcos E eu vou usar o banana bolt Eu acho que esse daqui, galera A gente pode dar carona para o pessoal, né? Por exemplo, a gente pode sair pegando as pessoas que tiverem o barco destruído, né? Então eu não sei como é que funciona Mas vamos descobrir agora Vai começar E eu vou ganhar Não sei Não sei se eu vou ganhar Mas eu espero que eu ganhe Vamos lá Bora ver como é que é esse barco maluco Tantararã Aê Cadê? Olha lá atrás Quem quer carona? Quem quer carona no jet ski? Maluco Uhul Eita, lá vem Lá vem o tubarão Vamos lá Preparar Jet ski Banana Uhul Olha isso Eu queria ir lá atrás Só que não pode Tem que estar alguém controlando, né, galera? Mas não pode É aqui, ó O passeio de barco mais maluco E o tubarão não vai pegar a gente Ali Olha o tubarão ali Tubarão Olha o meu barco novo Você quer uma carona? Desculpa, mas não pode Ixi Ele já quebrou um barco ali, galera Já quebrou um barco Tomem cuidado, pessoal Tomem cuidado Ah, ele tá vindo Tá vindo Ai Olha o tubarão Olha o tubarão Meu barco novo É o mais legal de todos Uhul Ai, que susto Pensei que fosse tubarão Que isso? Ele quer destruir o meu jet skizinho Por quê? Pra que isso? Não faça isso, amigo Ali, 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 ali Toma, seu tubarão malvado Vamos lá Bora lá Bora lá Onde ele? Vamos lá Será que ele destruiu um barco? A gente pode dar carona pro pessoal Vamos, eu vou te dar carona Ai Ai, ai, ai Nossa Quem viu, galera Ele passou por baixo de mim Carona Pega a carona aí Vem, amigo Bora Eu vou te ajudar Olha o tubarão ali Tá super perto de mim Peraí Eu tenho que dar carona ali pro meu amigo Olha o tubarão Eita Nossa Como assim? Ele quebrou Olha isso Ele quebrou meu barco, galera Só metade da banana Ele quebrou meu barco Novo Pera, vamos Pega Pega a carona aí, amigo Você não quer? Bora Galera, ele quebrou meu barco Olha como é que ficou Com só metade Como assim? Por que que o tubarão fez isso com meu barco novinho? Eu tinha acabado de comprar Cadê? Eu vou me vingar do tubarão malvado Você quebrou meu barco pela metade Mas pelo menos você não quebrou meu jet ski, ok? Olha o tubarão aí Oiê Oiê Vamos lá, atrás dele Atrás dele Vamos vencer o tubarão Você não vai Nosso negócio tá girando aqui Olha ele aí, galera Ele tá em cima do barco Que que é isso? Tão tentando me acertar aqui Por quê? Bora vencer ele Bora vencer ele Falta pouco Falta pouco pra gente ganhar dele Deixa eu ganhar logo desse tubarão aqui malvado Bora Bora ganhar Bora ganhar Ganhamos 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 Conseguimos Conseguimos De primeira Já conseguimos vencer o tubarão E olha aí Vencemos Eu ganhei 20 dentes Pra poder A gente comprar outras coisas Então vocês viram que o tubarão Quebrou metade do meu barco Mas ele não conseguiu me destruir Porque a gente conseguiu vencer ele Então tá 1x0 Pro velhote Dessa vez Vamos lá pra segunda rodada Eu não quero ser tubarão de novo Eu quero experimentar o meu novo barco E Vamos ver O que que vai acontecer Se eu vou conseguir dar carona pra alguém Né galera Porque Naquele barco Cabem muitas pessoas Vamos lá Vai sortear o tubarão Quem vai ser Quem vai ser Eu não 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 Ei Não sou eu Não sou eu Vamos lá Vou de novo Com o meu barco novo O Banana Bolt Vamos lá Deixa eu ver só o que Ah tem do unicórnio Do patinho Nem lembrava mais Esse aqui foi bem no começo galera Acho que faz Mais de ano Um ano atrás Que eu joguei Quem assistiu aí Quando eu joguei com o do unicórnio Esse daí É só pros antigos Vamos lá Vai começar mais uma rodada E dessa vez Eu não vou perder de novo Vai ser 2x0 Pra Mim Eu espero Eu não vou falar logo Porque depois Vai que o tubarão Me vença E eu perco né Olha aí Pronto Meu barco Já está completamente Novo Novinho em folha E Nenhum tubarão Vai quebrar Porque ele foi muito caro Ok tubarão Não faça isso Você não vai quebrar o meu barco A gente vai te vencer E agora Cadê Vamos lá Temos que ver Ali ele Já está ali Pulando Ai ai Ele está vindo atrás de mim Eu vi Bora Carona aí Carona aí Quem quer carona Quer carona aqui Bora Ninguém quer carona galera Poxa Olha tem um titanique ali Olha o titanique Olha ali O tubarão vai lá pro titanique Porque o titanique é gigante galera Olha o titanique se mexendo O titanique está veloz Ele vai tentar quebrar o titanique Não vamos deixar Porque o titanique É uma raridade Tubarão Eu estou aqui Lá 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 Deixa eu ir embora daqui Porque senão o tubarão vai ficar com a raiva de mim Bora tentar acertar ele Bora tentar acertar ele Olha ali Ele está quebrando um barco Todinho ali Eu vou chegar perto do tubarão Porque eu não tenho medo dele Eita Ai 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 Eu tenho esse medo dele Tchau Eu vou lá pra longe galera Deixa eu ir Porque eu sou muito rápido Eu sou muito veloz E o titanique está ali Eu pensei que ele ia quebrar o titanique Só que ele não quebrou Eita Olha ali de novo Vamos lá chegar perto dele Tem que criar coragem galera Pra poder Chegar perto do tubarão Porque Olha ali Deixa eu te dar uma carona amigo Vem Aqui ó Vai Sobe aí Vai Rápido Rápido Ele não quer Acerta Acerta o tubarão Ai 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 Socorro Eu tenho medo Uhul Acertando Ah legal Cada vez que a gente acerta ele A gente ganha mais pontos Não sabia disso Deixa eu dar uma carona ali pra alguém Quem que está precisando de carona aqui O que que é isso É uma boia É uma boia de patinho Olá pessoal Olha o tubarão ali Vamos lá Ninguém quer carona Olha ali ele Eu sou corajoso Eu vou chegar perto do tubarão Eu não tenho medo de você Lá 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 Ai Ele está pulando muito alto galera Parece que o tubarão está voando Ele está muito veloz Muito mesmo Muito 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 Vamos lá Eu não tenho medo de você amigo Vamos lá Vamos lá Ele está no meio ali ainda Vou chegar lá perto dele Agora deixa ele Da próxima vez que ele pular Eu vou tentar acertar ele Ele vai vir aqui pra cima de mim Quer ver Cadê ele? Sumiu Sumiu o tubarão Ali Deixa eu dar uma carona Vou te dar uma carona Vem Aqui Eu estou tentando te ajudar Amigão Vem Aqui ó Vem cá Ele não quer carona E nem eu sei dirigir direito isso aqui Vai Pronto Vai Bora Vou te ajudar Vai Bora Ele vai Vai pegar carona Ele consegue subir no negócio Sobe Boa Já deu uma carona E vamos lá pra perto do tubarão Agora pra gente vencer ele Agora aqui no meu barco Tem duas pessoas Boa 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 Ataque o tubarão Ataque o tubarão Bora Boa Boa Não temos medo de você O tubarão tá maluco A gente tá bem perto dele galera Bem perto dele de verdade Será que o tubarão Ele não enxerga direito Que ele não tá vendo a gente Cadê Meu amigo tá Ó tem outro ali Outra pessoa ali parece Deixa eu dar a carona aqui Bora Aqui é o ônibus É o ônibus aquático Vou dar carona pra todo mundo aqui Vamos Aqui ó Vem 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 Sobe aí Aqui é o ônibus amigo Suba Cadê Sobe Ih Uhul Coisa perdeu Como que ele perdeu Enquanto a gente tava brincando de De ônibus Ele acabou indo embora Ai Que pena né Mas pelo menos a gente venceu Ele perdeu Ficou 2x0 E eu sabia que eu ia conseguir ganhar Uhul Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do novo Barco do Velhote Se vocês querem mais um vídeo desse Comenta o barco Vocês querem ver aqui no canal Tem o Titanic Eu posso ir no Titanic Será? Será que vocês querem Titanic? Não sei Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau